Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kuhn, eu sou o Lucas Oliveira, Oliveira Kuhn, e hoje nós vamos reagir a um vídeo, e esse eu tô muito curioso pra ver. E o vídeo é Tour pelo Man Cave do Anderson Silva. Fala Oliveira Kuhn Fala Oliveira Kuhn, e aí embaixo na descrição terão dois links, um você vai parar lá no nosso servidor do Discord, e o outro você vai parar lá no nosso canal da Twitch. Só lembrando que também deixarei o vídeo aqui, né, do canal Os Perdidos, que eu não sou inscrito, mas não seja por isso. Enfim, o vídeo vai tá aí na descrição pra você ver se você quiser. E galera, sem mais enrolação, vambora pro vídeo que eu tô curioso. Seria ele nerd? Seria ele otaku? Né? Tô esperançoso. Será que o Man Cave do Anderson Silva é otaku, mano? Vamo lá. Esse quadro aqui quem me deu foi o Stan Lee, 174 de 10 mil. Ai, não me calhar a mão, eu falei, não, eu peguei na mão do Jacob Jensen. Que isso? Eu tô amando com o Jacob Jensen. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui na casa do Anderson Silva, sim, o Spider. Anderson, como nós dissemos, segundo a nada. Toma. E eu vou mostrar pra vocês um lado dele, que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem. E é aqui atrás dessa porta, que fica um dos maiores segredos dele. Vamos ver. Oi. Hello, Paris. Ué, quer dizer o pai? Pai. Salve, 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 salve. Estou aqui. Ah. Estou aqui. Hello. Estou aqui, estou aqui. Oi, gente, tudo bem? E aí, Carolzinha? Tudo bem, tio? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. É tio dele. Quem é vivo, você não aparece. Carol nunca aparece aqui, cara. Hoje ela resolveu aparecer, tá vendo? Eu vim só pra mostrar pra vocês aqui esse segredo, esse lado nerd. É nerd? É, assim, eu não posso dizer que eu sou nerd. Eu posso dizer que eu sou um cara assim que... Nerd. Nerd. Eu tava esperando ele falar uma outra coisa pra jogar por cima. Tu é nerd, cara. Pô, olha, olha, olha o tanto de coisa que tem, cara. Olha aí, cara. Apesar que aquilo é nerd, então, né? Olha o bruxilinho. Aqui é um espaço, assim, que eu gosto bastante, né? Porque, assim, aqui é onde fluem minhas ideias, né? Aqui eu vou pirando a cabecinha aqui e vou criando minhas ideias. Tem alguns brinquedos colecionáveis, né? A gente que coleciona não fala brinquedo, a gente fala collectables. Uau. E aí, esses aqui, a maioria, eu trouxe do Japão. Alguns trouxe do Japão. Japão? Pô, tem coisa de anime aí. Não é possível. Não é possível. Pô, se ele não tiver alguma coisa de anime aí... Pô, eu sou o mágico de Oz, pô. Outros trouxeram da China, outros eu comprei em alguns lugares. Trouxeram da China, né? Ou trouxeram da China. AliExpress saiu. Aqui que tinham. Esses aqui são os novos, né? São o Silverhawks, que é um desenho de 1990. Que passava também na CP. Essa era a bestia do Silverhawks, ó. E aí, aqui é meu lado Bruce. Meu lado Bruce Lee. Aqui tem alguns colecionáveis, que esses aqui são os personagens do Rainbow Six. Ah, esse aqui é do Call of Duty. Sou ruim. Bem embaixo eu tenho algumas séries de TV também. Aí aqui são os meus... Todos são favoritos, mas esses são os meus... Os mais favoritos. É, a Liga da Justiça. Essa versão aqui, antiga dos X-Men. Porque essa aqui é a primeira versão deles, né? Aí eu misturei todos aqui, coloquei todo mundo junto. A garra desse Wolverine aqui é de ferro mesmo. Aqui eu tenho a Justiça Jovem, Batman Family, né? O Batman pequeno, tem o Robin, tem... E essa aqui? Tudo sobre o Batman. Mini Anarquina? Então, essa daqui é uma... É um personazinho que tem, num dos desenhos do Batman, um serzinho do mal. Eu falo um serzinho do mal porque ele é pequenininho, né? E aí aqui eu tenho a Justiça Jovem, né? São alguns que são da Justiça Jovem. Então, pra você que não foi assistir ainda o filme com a Bruna, vocês vão ver esse personagem aqui, ó. Ainda não fui. É da Liga da Justiça. Né? O Besouro Azul aqui, ó. E aí aqui eu tenho uma maquetezinha. Era sobre isso que eu ia falar, caraca, que maquete pica. De que essa maquete? Que eu montei há pouco tempo. Assim, soldados ali e tal. A Brie ficou perfeita. Ficou legalzinho, né? E aqui eu tenho... É só uma maquete, porra? Maquete com soldado? Pô, merecia uma explicação melhor isso aí. Os Avengers. O Partido Fantástico tá aqui atrás. Ah, é? O escudo, que é esse escudo aí de metal. Eu ganhei um de aço, que é muito maior. Só que daí não tem onde eu botar. Moleque, é muito pico esse Hulk aí, tá? Aí eu tô esperando achar espaço pra eu poder trazer ele pra casa. Homem-Formiga. Tem a galera... Esses Guardiões da Galáxia aí tão... Não sei, cara. Eu achei zoado. Desculpa. Esse aqui, qual que é o nome desse filme mesmo? Guardiões da Galáxia. É, os Guardiões da Galáxia. Aí eu tenho o Miles em cima. Agora que eu vi. Aí, esse trono aqui eu montei por faz pouco tempo, que é do Black Panther. Fica, tá? Muito bom. Eu tenho que fazer um trono pra ele. Aí fui fazendo ali. Ficou legal. Pô, foi feito com caixa de ovo isso aqui. Não é possível. Mas ficou muito brabo, tá? Ficou muito brabo. Ficou. Aquele Hulkbuster do Homem de Ferro. Brabíssimo. Eu trouxe da China. Nossa, lindo. Aí, aqui eu tenho toda a coleção do Mortal Kombat. Porra, muito foda. Muito foda a coleção do Mortal Kombat. Eu acho. Aí eu tenho... Esse aqui são os novos J.I. Jones, né? Queria ter, inclusive. Que é a coleção nova. Aqui eu tenho o Michael Jackson. O Michael... Do nada. É o meu favorito. No meio, entre o Mortal Kombat Street Fighter ali, né? Que ouviu o Ryu. Pô, tá lá o Michael Jackson dançando. O que é isso dele? Tô mentindo? Muzaki Butsuji. É, um dos favoritos. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Quando saiu a notícia que o Michael faleceu. Outra coisa. Ele conheceu. Cumprimentou. E achou que era um... Um sócio. É uma mentira. Não, ó. Deixa eu te explicar. Eu tava recém-vindo pra cá pra lutar, né? Em Vegas. E aí, na época, tava um monte de clone andando por Vegas, né? Os caras andando em Vegas. O Jorge e o Ed, tipo, me zoando toda hora. Pô! Falei, caramba, o Michael Jackson. Os caras, cara, não é, cara. É um sócio. Aí, beleza. Aí, à noite, ia ter a... Tava tendo um evento do UFC. Que eles estavam lançando o PlayStation 3 ou 4. Uma coisa... Pô, impossível ser o 4. O 4 é... Não, era o PlayStation 3. Aí, o Michael Jackson tava lá, nesse evento. Que, uma época, acho que o Michael Jackson morou em Vegas. Aí, eu tava na fila pra jogar Call of Duty. Aí, quando eu cheguei pra sentar e comecei a jogar... Aí, o Ed veio do meu lado. O Ed já jorou, meu. O Michael Jackson quer te conhecer. Deu, ah, tá. O Michael Jackson quer me conhecer. Beleza. Daí, eu fui lá. Daí, ele tava assim, daí... Porra, ele foi... Ele tá num evento privado. E aí, acho que vai ter um cover do Michael Jackson lá, pô. Pô, aí ele foi garoto. Desculpa. Anderson Silva foi garoto aí. Peguei na mão dele e cumprimentei ele, assim... Hey, hi! É diferente tu ver na rua, pô. Diferente pra caramba de tu ver na rua. Tu encontrar num evento privado... Muito provavelmente numa sala bem privilegiada. Né? Esse encontro ocorreu. Aí, tal. Cumprimentei ele. Hi! Cumprimentou, assim... Tu vê que a voz do Michael Jackson e do Anderson Silva são iguais, né? Falei, cara, eu sou muito fã e tal, né? Falando em português, não falava nada em inglês. Ainda não falo, mas... Falei, cara, eu sou muito fã, nossa. Aí, peguei na mão dele, assim... Aí, ele... Aí, ele... Nossa, você... Não sei o que... Falou lá comigo. Aí, eu peguei e voltei e jogava videogame. Deu, cara, cara... É o Michael Jackson, você não vai tirar uma foda, não vai... Eu falei, ah, cara... Vocês estão de sacanagem comigo. Beleza. Aí, no outro dia, a gente estava no evento, aí o Daniel White começou a falar lá, aí... E nós lá, a gente queria agradecer a presença de todos vocês e, principalmente, da presença do Michael Jackson, ter presidido. Aí, eu... Aí, eu me calhei a mão, falei, não! Eu peguei na mão do Michael Jackson. Aí, cara, pô, tá vendo, cara? A gente falou pra você que era o Michael Jackson. Você duvidou. Eu realmente vi essa plena certeza que era ele, eu tinha... Abraçada. Eu tirava foto. Cara, eu tô com o Michael Jackson. Vocês não estão entendendo. Eu tive a honra de pegar na mão do Michael Jackson. Eu queria ter sido... Caraca, eu também... Ele sabia quem... É? É, imagina. Isso é legal, é. Isso é muito legal. Mas o que eu queria saber se... Já tô vendo um negócio de anime aqui, e eu queria destacar que aqui no fundo tem o... Match 5, pô. Speed Racer. Grande Match 5. Se ele sabia quem eu era, eu o que eu queria saber quem eu era, eu ia ficar, cara, porra. Se eu soubesse que era o Michael Jackson... Aqui em cima tem uma versão diferente dos Avengers, Capão América, Batman, Halo... Tem o Robocop, o antigo. Pô, vou te falar que essa... Aqui tem as versões novas dele. Vou te falar que esse... Essa prateleira aí... Tá bonita pra caramba, tá? Mesmo com as coisas misturadas. Tem Thunder Cat, pô. Todos os Thunder Cats. Tem Cat. Quer dizer, nessa versão aqui maior, tá faltando o Willy Kit, o Willy Cat e a Chitara. O inimigo dos Thunder Cats aí, o Moonha... Com os Thunder Cats ali no arco. Pô, tô sentindo que eu vou tomar uma porrada por causa dessas aberturas aí. Olha, meu. Aí tinha os melhores desenhos. Esse aqui também é uma outra versão do... Opa! Opa! Abriamos uma moto da Akira aqui, hein? Olha a moto da Akira aqui. Pô, e tem que falar da moto da Akira, pô. A Akira é muito foda. Com uma desenhação, que é o Sigma 6. Os UFC, né? Todos os lutadores do UFC e tal. Essa moto do Akira que eu trouxe do Japão também. Moleque, que moto. Muito legal. Esse aqui é um desenho muito antigo do Akira. Muito bacana aqui. Faz bastante tempo que eu tenho. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, tá? Análise de Akira, se você quiser ver. Tenho já também. E aqui é a outra versão do Comandos de Ação. Uma versão mais nova. E esses que estão no vidro, são os especiais? Então, esses são os especiais. Estão no vidrinho, são bem raros, assim. É bem raro de encontrar. E aqui embaixo eu tenho Blade, Demolidor. Tem o Arnold Schwarzenegger aqui no Terminator. O Zord, né? Que é o inimigo do Super-Homem aqui. Lá atrás os bonequinhos do Alien. E lá também é outra versão do UFC. Caralho, que foda! Boneco do Rock, mano! Caralho! Muito foda, mano! Que isso! Pô, esse aí eu queria ter, na moral. Esse aí eu queria muito ter. Pô, boneco do Rock, mano! Pô, eu sou apaixonado por Rock Balboa, pô! Rock Balboa e Creed, né? E agora é a continuação. Os filmes do Rock aqui, né? A espaçonave do Batman, daqui o... Foda também. F-14, que é bem famoso, do filme do Tom Cruise, né? Top Gun, mas é do Comandos de Ação. E aí era um avião que eu queria muito ter, porque era todo mundo na minha infância queria ter esse avião. Você mexe também, né? Quando você quer mudar algo. Aí quando eu quero quebrar alguma coisa, montar outra coisa em cima de alguma coisa quebrada, só que era um monte de peça velha. Fui pegando as peças, fui colocando uma na outra aqui e fiz uma... Uma nave nova. Uma nave nova. Olha lá. Tá vendo? Aí aqui tem alguns bem especiais. Tem o parte móvel, que é controle remoto. Brabo. A gente controla pelo celular. É bem legal. He-Man. He-Man também. He-Man. São os brinquedos do... He-Bam. Os mestres do universo. Aí a versão pequena do Akira. Brabato. Esse aqui é um muito especial pra mim, que é o Speed Racer. Aí aqui a gente tem alguns personagens do Spendables. Aqui é o Arnold Schwarzenegger no Predador. Esse helicóptero aqui que eu acho muito maneiro, que é o de uma série de TV. Trovão Azul. Aí esse aqui é um dos meus favoritos. Não conheço. Raro? Muito raro, sim. Muito raro. Esses aqui são muito legais. Esses aqui são... São os bonecos da Robotec, que vem em forma de livro, né? Eles vêm aqui dentro. Aí é bem, bem legal mesmo. Muito, muito legal. Eu, assim, eu gosto de... Pô, já achava que era o Evangelho. Esse aqui é um dos profissionais. Daí esse aqui, ó. Isso de 10 mil. Caraca, esse é o 170... 174 de 10 mil. É, 174 de 10 mil. Esse daqui é o do... É de um jogo de videogame. Né? É Titan. Que é bem legal também. Nunca joguei. Muito antigo. Space Ghost. Esse aí eu conheço. É esses humanoizinhos. Que legal. Que eles são bem articuláveis. Coloquei aqui, ó. Esse aqui na posição atacando o braço. Maneiro, tá? Ele arrumou bonitinho. Então é que o pai diria que é aqui que o pai vem pra se desligar do mundo? Ah, aqui eu vim pra criar mais coisas loucas na minha cabeça. Esse aqui é bem legal também. Que esse aqui eu ganhei do Pedrocas. Esse moleque aqui ele fez. Mandou fazer. Caraca, o moleque dele? Aí eu coloquei junto aqui com o Spider-Man e com o Venom. Bravíssimo. Muito bem feito. Uma versão do Batmóvel. Bem bacana. Assim, ele abre aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ele abre. Aí sai... Já tem quebrado? Abre aqui e sai a moto dele aqui de dentro. Tá, hora. Aí é só um pouquinho complicado pra fechar. Ó, abriu. Aí esse aqui do Black Panther não podia deixar de ter, né? Sim. Pô, o capacete do... Que é bem legal. Esse daqui eu ganhei numa feira que eu fui. Daí esse aqui do Star Wars. É bem legal. Achei que era pesado. Não, não, não. Opa! Ó, esse aqui é uma versão do capacete do Iron Man com a face do Demolidor, né? Bem legal, assim. Muito legal. Isso aqui foi um presente. Dentro das caixas tem todas as versões do Batman. Porra, meu Deus. Tem que começar de 75 anos, né? Pois, isso aí é coisa cara, tá? E aí tem aqui, ó. Primeiro Batman. Não que os outros não fossem caros, tá? Mas, pô, isso aí é coisa nobre. Aí o segundo, terceiro Batman e o quarto Batman aqui. Bom, eu adoro colecionar, né? Aí agora eu tô tentando convencer a tua tia a pegar o outro espaço lá, que é onde é a sala de cinema, pra eu fazer uma... Ah, dá duas salas. É, eu tô tentando convencê-la, né? E como começou a tia isso? Pô, o cara tem uma sala de cinema em casa, o cara... Pô, também ele foi campeão por anos do UFC, né, porra? Não tem como comparar, caralho. Mas, pô, o maior casarão que deve ser, hein? Eu sempre, tipo assim... Porque, tipo, pra escritório tá ok. Espaço. Espaço ok. Existe ter, né, alguns brinquedos. Assim, como eu tinha muito poucos, porque na minha época de infância era muito caro, e era mais difícil de comprar, né? Minha tia não conseguia comprar, então assim, eu fui criando essa vontade de querer ter, né? E aí, quando... Agora que eu tenho a oportunidade de ter, então eu vou comprando, vou colecionando, vou colocando tudo no lugar, né? Vou fazendo assim um reborn de toda a minha infância, né? Esse aqui é bem legal, eu esqueci de mostrar pra vocês também, esse aqui, ó. Que é pra achar uma série, eu não sei se... Stranger Things. É, Stranger Things aqui, ó. Os Caços Fantasmas. Esse aqui também passava no SBT, na Mara Maravilha, os Defensores da Terra. Isso aqui é legal. A van do Scooby-Doo. Nossa! A vanzinha do Scooby-Doo, a corbizinha do Scooby-Doo, assim, ó. Bem legal esse aqui. Muito legal. Aí como eu tô arrumando, colocando tudo no lugar, aí tá aqui dentro. O Salsicha e o Scooby aqui, tem a Darcy, a Vilma, a Vilma, a Vilma, a Vilma, a Vilma, a Vilma, a Vilma. Aqui são só algumas cabeças aqui, ó. Por exemplo, ó. Por que que tem cabeças de boneco aqui? Então, o que que acontece? Pô, o cara é aquele vilão do Toy Story 1, pô. Tá de sacanagem. Os bonecos que, como eles acabam quebrando, e alguns, a maioria deles vem com duas, três cabeças pra você trocar, aí, aí eu vou colocando aqui, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu tô me... O colecionador de cabeça. Eu vou trocando. Tinha a cabeça de um e boto no corpo de outro. Olha, olha a doideira aí. Tô te falando, rapaz. Isso aqui é do Spider-Man. O cara é o Zanguevel. E aí, é isso. Aí tem um... Tem muita coisa aqui, gente. Tem muito. E você sabe, todos? Todos. Um por um. Sumiu um. Você vai saber? Um por um, porque como eles estão colocados, né? Ah. E tem uns que eles estão com um pontinho de cola, pra eles não caírem. Então, eu sei que cada um tá aqui. Tá aqui, o que que é? Isso aqui é um cubo mágico, olha lá. Você consegue montar. Meu Deus, que legal. Tá vendo? E aí, você faz várias coisas comigo, ó. Você vai desmontando e vai criando outras formas, assim. Um mapa todo aqui. Bem legal. Bem, bem, bem legal. Eu gosto bastante disso aqui. Perdoa que eu tô meio gripado, tá? Só isso que eu queria avisar. Você lia quadrinho, revista? Ah, eu tinha bastante. Eu gostava bastante dos meus quadrinhos do Homem-Aranha. Esse quadro, ele tem uma história muito legal. O quadro Stan Lee? Porque quem me deu esse quadro aqui, eu não consegui pendurar ele ainda, mas eu vou pendurar. Esse quadro aqui, quem me deu foi Stan Lee. Caraca. Foi o criador da Marvel. Que maneiro. Brabíssimo. Eu assinado por ele, ó. Todos os personagens da Marvel. Nossa, aí é tesouro, né? Isso aqui é tesouro. Isso aqui é... Eu deixo ele aqui, que eu tô tentando achar um lugar. Pra não ter perigo de... Caraca, Tio. Agora a gente vai fazer um apelo aqui pra Tia Day. E deixar um... Pô, ela tem que deixar. Pô, deixa o cara fazer do cinema mais um... Mais uma sessão de colecionáveis, tipo. Vai virar a sala de collectibles. Ah, tem o martelo do Thor ali também. Ah, é verdade. Viva Negra tem até cabelo, né? É, Viva Negra, bem legal. Caraca, perfeita. Cabelo de boneco. Arnold Schwarzenegger no filme Comandos. Eu tenho o Keane Reeves na versão de John Wick. O Keane Reeves na versão do Matrix. Aí eu tenho ele, o melhor, o melhor de todos. O Tom Cruise em Missão Impossível. Qual foi o que você falou? Caraca, esse eu conquistei. Ah, o que eu mais senti, que me traz uma nostalgia legal, é o Comandos em Ação. Que eles estão todos dentro dessa caixa. Traz muitas memórias legais. Aí, assim, o que eu tenho, assim, um apego e um apreço muito, muito, muito sinistro. Esse aqui, ó. Que é a Juna e o Briarius. Que tem a versão... É, que tem a versão do Briarius antes dele virar um ciborgue. Tenho ele depois que ele virou um ciborgue. E tem a Juna aqui, ó. Eu tenho até o DVDzinho aqui, ó. Que eu assisto o desenho. Essas três versões aqui, que eu acho bem legal. Pô, é desenho ou anime? É desenho ou anime? Acho que é anime aquilo ali, hein? Vou estar botando aí na tela se é anime ou desenho. Mas, enfim. Essa daqui é a que eu mais gosto. Aí, aqui eu tenho... A versão antiga dos Thundercats. Bravo. Tem a série toda com todos os capítulos, até o último capítulo aqui. Qual foi o primeiro coletivo que o pai comprou? Primeiro foi comandos em ação. Tem, eu acho que tem seis bonequinhos que foi a Voidite que me deu. Me espanta não ter Cavaleiros do Diaco, tá? Um pouquinho. Me espanta um pouquinho. Aí tem carinho, né? E nem um Goku também. Me espanta um pouquinho. É. Especial. Que estão ali dentro da caixa ali, que eu sei quais são. Que estão esperando o outro quadro ficar pronto. Os bonecos estão esperando os seus espaços pra poder colocar eles. Na verdade, eles estavam. Na verdade, tá assim, ó. Esses bonecos estavam todos aqui. Aí eu troquei de lado. Aí limpei os armários, tava cheio de pó. Aí mudou, coloquei desse lado. É, que ó, não tem um pozinho, ó. É. Não tem. O que eu tô, meu, o que eu quero fazer é colocar aquela versão maior daqueles que estão lá em cima. Aham. Dos que são bem grandes. Ah, tá. Fazer todo, tô num armário de vidro e colocar eles todos dentro do armário de vidro, né? Aí aqui a gente tem o Daniel Larusso, Karate Kid. Tô tentando encontrar o Messi Miyagi, que eu não consigo encontrar. Ó, os jogos vorazes aqui. A gente tem os bonequinhos aqui dos jogos vorazes. Essas aqui são do Assassin's Creed. Caralho! Ah, não. Aí ele tirou onda, pô. Aí é muito foda. Muito foda, pô. O Conor aqui, pô. Ali atrás são do Walking Dead. Olha que bonitinho o gordo. Eu acho muito legal. Nossa, bonitinho mesmo. Bonitinho mesmo. Ah, não. Aqui, ó. A gente não falou do Ultraman. Que é bem antigo. Pô, Ultraman é de putaria. Alguém aqui gosta de Tokusatsu? Pô, ouviu alguns. Tá? O favorito aqui do pai é o Jasper, ó. Ó, mas, né, do Ultraman aqui são esse, esse e esses aqui. E aí eu acho que eu tenho a versão do Ultraman aqui, ó. Essa é a versão antiga. Que, na verdade, eu acho que ele tinha que estar ali também. Esse aqui é o bonequinho original, o Hayata original. Que se transformava nesse cara aqui. Muito foda. Que ficava gigante, né? Esse aqui, o que é mesmo que eu esqueci? Esse daqui é os Gudam, que chama. Parece que são todos iguais, mas eles são diferentes. E se o netinho brincar com a matinha do Acre? Olha... Vai doer o coração? Ele já entra aqui e já pega um monte de coisa, né? Gerações são diferentes, né? Então, assim, eu vou tentar ensinar ele a brincar com esses bonecos. Brincar corretamente. Que ele nunca viu, né? Então, como a gente tem bastante... Eu tenho bastante DVDs ainda, eu vou conseguir colocar pra ele assistir, se ele se interessar. Então, aí vai criar uma... Bota o moleque pra ver a Kira, pô. Vai criar uma curiosidade dele em saber, em querer brincar com esses bonecos, né? Vamos ver se ele vai conseguir brincar com isso sem quebrar, né? Mas, cara, esse espaço é um espaço, assim, que eu gosto muito de estar. É um lugar bem bacana, assim, que eu adoro estar aqui. Às vezes só olhando, às vezes só... Assim, às vezes eu fico... Eu tô observando, né? Eu falo, caramba, cara. Porra, que legal, né? Eu poder ter tido a oportunidade de poder ter esse hobby, né? Se proporcionar isso, né? Com trabalho, proporcionar esse hobby, que é uma coisa... É brabo. Se eu tiver condição, cara, eu vou encher essa porra aqui desse quarto de action figure, pô. Mas é tão simples. Aqui já tá cheio, pô. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mostrando meus action figures, não são muitos, tá? Mas eu faço. Isso não é uma coisa absurda, né? Tem pessoas que têm hobbies estranhíssimos. Colecionar tênis, colecionar relógios. É, né? Eu acho estranho esses tipos de hobbies, tá? Só... Assim, pessoas têm hobbies de colecionar tudo, né? Tipo, pô, o Matheus, não, o Teus, tá tendo agora vontade de comprar meias, pô. Inclusive, salve aí, Teus. Mas eu não posso ir colecionar... Tipo, assim, brinquedos, né? Brinquedos. Na minha infância, eu queria ter muito. Então, hoje em dia, como eu posso ter, aí eu vou me divertir, né? Então, qual seria os collectibles que o pai ainda precisa? Tem vários, assim, pra... Pô, ele vai fazer uma lista aqui de uma hora do que ele precisa, do que ele quer, pô. Ainda que eu preciso colecionar, né? Ainda falta o Copper Kid, que é aqui do Silverhawks. Falta o Tigra, da versão menor dos Thundercats. A das Tartarugas Ninja, falta o Splinter. E o tio faz streaming aqui? Às vezes eu faço. Faz tempo que eu não faço. Porque eu gosto de jogar Rainbow Six, né? Não sabia que o Spider tava fazendo o streaming, pô. Isso aí me pegou um pouco. No streaming. Mas faz tempo que eu não jogo. Faz tempo que eu não tenho tempo pra jogar. Eu não tô conseguindo jogar. Mas, gente, olha só. Foi muito legal ter vocês comigo aqui, conhecendo o meu espaço. Carolzinha, foi muito bacana ter você aqui pra mostrar pra galera um pouquinho do meu espaço. Isso aqui é Carolzinha, minha sobrinha. Sigam ela aí no Instagram dela, gente. Altos conteúdos muito tops. Faz muita coisa legal. Ela e o namorado dela. Que o apelido dele é de Lua Santana. Aquele nome dele é de Lua. Mas o Luan não teve aqui com a gente hoje. Luan, beijão pra você. E, Carolzinha, obrigado por você ter... Eu quero ver. Entra aquela mão ali. Essa mão aqui em cima. Cara, do nada, meu. Vem aqui, vê meu espaço. Pô, meteu o carão aqui, tá? E dividir esse espaço com todos os seus fãs, com todas as pessoas que te seguem. Ela vê um negócio aqui atrás de você. Por quê? Carolzinha, obrigado. Eduarda, gente. Eduarda. Mas eu chamo de Carol porque é a nossa Carolzinha, entendeu? Ele, na verdade, Pocahontas. Pra quem não sabe. Nossa, é. Isso, Pocahontas, exatamente. Mas a gente não chama ele de Pocahontas porque não vai confundir muitos fãs. Obrigado. Obrigada, Chico. Por ter vindo aqui. Obrigado por me receber aqui uma vez. Compartilhar esse espaço com os seus fãs e com os meus fãs também. Galera, conhecer um pouco mais os meus hobbies. Então, galera, segue ela, segue o Luquinhas e a gente se vê na próxima. Se inscreve aqui no canal, Spide. Valeu. Pô, bom vídeo. Vou dar like. Dei like. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo reagindo ao tour pelo Man Cave do Anderson Silva. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí, dizendo o que você achou. E também comente alguma sugestão, se você tiver. Aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação do meu vídeo. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal FalaOliveiraCum, que é o arroba FalaOliveiraCum, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo, na descrição, terão dois links. Um você vai para lá no nosso servidor do Discord e o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.